Em 18 de agosto, a Anvisa rejeitou por unanimidade o pedido do Instituto Butantan para incluir crianças e adolescentes de 3 a 17 anos entre as pessoas que podem ser vacinadas com a Coronavac. A decisão para o uso em adultos foi mantida após aprovação em 17 de janeiro. Sobre a liberação para outras faixas etárias, a Anvisa pede que o Instituto apresente dados recentes sobre o desempenho da vacina. Atualmente, a Coronavac está em uso para crianças acima de 3 anos na China. A decisão foi baseada em estudos de fase 1 e 2 que indicam que o imunizante é seguro. Os resultados foram publicados em julho na revista The Lancet. Os pesquisadores dizem que uma forte resposta imunológica foi verificada em 96% dos participantes. No Brasil, até o momento, a vacina Pfizer é a única aprovada para uso em maiores de 12 anos. A vacina Janssen recebeu autorização para conduzir um estudo em menores de 18 anos. Segundo a Anvisa, quatro pontos foram levados em conta para a decisão de não incluir a Coronavac para uso entre crianças e adolescentes. Recomendou que não seja aprovada a ampliação de uso da Coronavac para crianças e solicitou que sejam providenciados estudos de fase 3, mais abrangentes e específicos para avaliar a eficácia. Foi favorável a manter a autorização para uso emergencial da Coronavac para adultos, considerando que não houve mudança do benefício-risco do uso da vacina, que ajudou a conter a pandemia no Brasil. Determinou que o Butantan apresente dados complementares de imunogenicidade, conforme cronograma a ser estabelecido. Recomendou ao Ministério da Saúde que considere a possibilidade de indicação de uma dose de reforço em caráter experimental para quem recebeu duas doses de Coronavac, especialmente imunossuprimidos. Também em idosos, especialmente idosos acima de 80 anos. Em resposta à Anvisa, o Instituto Butantan alegou que está em diálogo com o órgão e que o estudo de dados de imunogenicidade da Coronavac ainda não foram entregues na sua totalidade Anvisa, por conta de divergências no método de análise. Também ressaltaram que em relação ao estudo de fase 3 da vacina, o artigo foi disponibilizado na plataforma Lancet e que aguarda a revisão dos pares para publicação em revista. Legenda Adriana Zanotto